Intervalos Justos. Nessa semana eu escrevi um post sobre esse assunto, intervalos justos. Na verdade, esse post deriva do primeiro post que eu fiz chamado Intervalos como qualificá-los. Lá eu escrevi que o intervalo pode ser medido, ou seja, ele pode ser medido numericamente ou qualitativamente. Então são duas formas aí que nós temos de medir os intervalos. Numericamente, por exemplo, se é um intervalo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e por aí vai. E qualitativamente, se o intervalo é justo, maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto, essa qualificação de intervalo é feita através da contagem dos semitons e dos tons existentes nesse intervalo. Então tem essas regrinhas aqui. Por exemplo, numa quarta justa, nós temos aí da nota dó para a nota fá nesse primeiro exemplo. Então, numa quarta justa, é obrigatório a existência de dois tons e um semitom. Só que esse semitom, ele nem sempre vai estar aqui, nessa posição por último. Ele pode, por exemplo, que nem aqui nesse exemplo, ele está no meio, ou então ele pode estar no começo. Vai depender do intervalo que você está analisando. Então vamos ver aqui, do dó para o fá, nós temos dó para o ré, tom, ré para o mi, tom e mi para o fá, semitom. Então nós temos dois tons e um semitom. Então aqui nós temos uma quarta justa. É uma quarta porque dó, ré, mi, fá são quatro notas. E ela é justa justamente porque tem dois tons e um semitom. Agora, vejamos do sol para o dó, também é uma quarta justa. Sol para o lá, tom, lá para o si, tom e si para o dó, temos aí um semitom natural, do si para o dó. Então aí, são dois tons e um semitom. Na sequência, nós temos do mi para o lá. Então, aqui já começa, do mi para o fá tem um semitom natural. Do fá para o sol, tom, do sol para o lá, tom. Então também temos aqui dois tons e um semitom. Então, temos aqui uma quarta justa. Do ré para o sol, ré para o mi, temos um tom, mi para o fá, um semitom e fá para o sol, um tom. Então, também dois tons e um semitom. Agora, do lá para o mi, temos do lá para o sol, tom, do sol para o fá, tom, do fá para o mi, semitom. Então, sempre na quarta justa, você vai fazer a análise e vai verificar. Se tiver dois tons e um semitom, é uma quarta justa. Podem ter situações em que aparecem acidentes. Aí a gente vai ver um pouco mais para frente esse assunto. Aí, no caso, se for uma quarta justa e aparecer acidente, vai aumentar esse intervalo. E aí vai ter uma outra classificação que a gente vai tratar em outro momento. Bom, então, quarta justa, grave bem. São dois tons e um semitom de distância aí entre as notas. Vamos ouvir esse pedaço aqui? Vamos para a quinta justa. Quinta justa, a regra é a seguinte. São três tons e um semitom. Claro que o semitom vai variar de posição aqui conforme a sua análise. Temos aqui da nota dó para a nota sol. Dó, ré, mi, fá, sol. São cinco notas. Então, é uma quinta. E ela é justa porque tem três tons e um semitom. Então, dó para o ré, tom. Ré para o mi, tom. Mi para o fá é um semitom natural. E fá para o sol é tom. Então, aqui nós temos uma quinta e ela é justa. Aqui no segundo compasso, nós temos do lá para o mi. Então, temos lá para o si, tom. Si para o dó, temos um semitom natural. Dó para o ré, tom. E o ré para o mi, nós temos um tom também. Então, aqui nós temos três tons e um semitom. Quinta justa também. Repare que agora o semitom, ele saltou para cá, né? Então, ele vai se ajustando aí dentro da sua análise. Do ré para o sol, nós temos ré para o dó, tom. Dó para o si, tem um semitom natural. Si para o lá, tom. Lá para o sol, tom. Então, três tons e um semitom. E aqui, finalizando, do mi para o lá. Mi, ré, dó, si, lá. São cinco, né? Quinta justa porque do mi para o ré, tom. Ré para o dó, tom. Dó para o si, é um semitom natural, né? E do si para o lá, temos um tom. Portanto, a quinta justa, ela sempre terá três tons e um semitom. Então, você vai fazer essa análise entre as notas, né? E aí, você vai classificar como uma quinta justa. Vamos ouvir. Vamos agora para a oitava justa. A oitava justa, aqui nós temos a nota dó até a nota dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. São oito notas. Por isso que é uma oitava. Aqui a gente já fez a classificação numérica. Agora, para a gente qualificar esse intervalo, para ser uma oitava justa, ela precisa ter cinco tons e dois semitons. E aí, essa ordem dos semitons vai depender da situação, da sua análise. Então, dó para o ré, tom, ré para o mi, tom, mi para o fá, semitom natural, né? Fá para o sol, tom, sol para o lá, tom, lá para o si, tom, e si para o dó tem um semitom natural. Então, portanto, são cinco tons e dois semitons. Nesse outro exemplo, do mi para o mi. Olha, já começa com o semitom aqui. Do mi para o fá, nós temos um semitom natural. Fá para o sol, tom, sol para o lá, tom, lá para o si, tom, si para o dó, temos aí um semitom natural, dó para o ré, tom, e ré para o mi, nós temos outro tom. Então, são cinco tons e dois semitons. Então, é uma oitava justa. Então, muito cuidado, analisa se tem realmente esses tons e semitons, essa quantidade, né? De cinco tons e dois semitons. E por último, aqui temos a nota sol e a nota sol. Então, nós temos aqui do sol para o fá, tom, fá para o mi, nós temos aí um semitom natural, mi para o ré, tom, ré para o dó, tom, dó para o si, temos um semitom natural, si para o lá, tom, e lá para o sol, tom. E aí, fechamos aí em cinco tons e dois semitons. Então, os intervalos justos, né, para finalizar esse vídeo, eles dependem muito, né, para você qualificar de uma análise da quantidade de tons e semitons. E para uma quarta justa, você precisa de dois tons e um semitom. Então, para uma quinta justa, você precisa de três tons e um semitom. E para uma oitava justa, você precisa de cinco tons e dois semitons. Então, a partir disso, você consegue formar esses intervalos, né? Então, depende muito da sua análise de cada situação que você encontrar pela frente. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Trouxe aqui alguns exemplos para complementar aquilo que escrevi aqui no site, nesse post, né, logo acima, né? E peço que continue acompanhando os novos posts aí. O próximo post eu vou fazer aí sobre segunda maior e segunda menor. A gente está dando continuidade a esse assunto, né? Já vimos hoje, nesse momento, os intervalos justos, depois eu vou para o maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto. E a gente vai se aprofundando ainda mais nesses assuntos. Essa análise aqui dos intervalos, ela nos ajudará aí nas escalas, né? Analisar também as escalas maiores, né? Menores. Então, parte aqui dos intervalos esse aprendizado, né? Então, continue firme nos estudos musicais, acompanhando aqui no site os vídeos, fazendo as provas online, fazendo os exercícios, né? E também divulgando aqueles que estudam a música, aqueles que estão aprendendo, que têm o desejo de estudar. Que Deus te abençoe e vamos em frente. Então, vamos lá.